Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos prosseguir com a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte a respeito dos procedimentos especiais. Estamos vendo o sistema dos juizados especiais. Estamos tratando do procedimento. E agora vamos iniciar, o que está na tela aí para os senhores, a fase, a etapa da execução forçada. Vamos a ela, portanto. Mesmo antes da entrada em vigor da Lei 11.232, de 2005, que foi uma significativa lei que reformou o Código de Processo Civil de 73 na parte da execução, considerada reforma da execução, a execução lastreada em título judicial em sede do Juizado Especial Cível já era sincrética, como se extrai do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099, de 1995, o qual dispõe que, não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que não poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada a nova citação. Nunca houve, portanto, no sistema do Juizado Especial Cível, dois processos autônomos. Vamos tratar da execução dos julgados nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. Em relação à questão da competência dos Juizados Especiais, quando o valor de alçada for superado pelo da execução ou cumprimento de sentença, a precedentes da terceira e quarta turma do STJ, nos quais se estabeleceu ser competente o próprio Juizado Especial Cível para a execução de suas sentenças, independentemente do valor acrescido à condenação. Nesse sentido, apesar de o valor da causa ser de 40 salários mínimos calculados na data da propositura da ação, e, quando da execução, o título ostentar valor superior em razão dos encargos inerentes à condenação, como juros, correção monetária e ônus da sucumbência, tal circunstância não altera a competência dos Juizados Especiais para a execução da obrigação reconhecida pelo título, pois não poderia o autor perder o direito aos encargos decorrentes da demora na solução da causa. No entanto, o tratamento deve ser diferenciado em relação à multa combinatória. No que se refere à multa combinatória, também chamada de astrentes, o excesso desse quântum em relação à alçada fixada pela mencionada lei só pode ser verificado na fase de execução e, interpretando sistematicamente os dispositivos da Lei nº 9.099, de 1995, conclui-se que há limitação da competência do Juizado Especial para combinar e executar as multas coercitivas em valores consentâneos com a competência em razão do valor, principalmente pela circunstância de tal multa não ficar acobertada pela coisa julgada, podendo ser revista a qualquer momento, no caso de se revelar insuficiente ou excessivo. Em resumo, os valores que excedam a 40 salários mínimos a título de multa coercitiva devem ser retirados, diferentemente dos valores que excedam a tal alçada a título de juros, correção monetária e, eventualmente, ônus de sucumbência. Diante de tal contexto, resta ao exequente valer-se de outros meios, como notícia a crimes por desobediência à ordem judicial ou ajuizamento de nova ação perante a justiça comum, postulando outra indenização. Trago a baila para os senhores um julgado que eu vou fazer leitura apenas do que consta em caixa alta, como a gente tem feito nos últimos vídeos, para evitar que fique muito extenso o vídeo e os interessados podem, a qualquer momento, dar pausa na tela e efetuar a leitura de todo o julgado com calma, tá certo? Então, vamos lá. Processo civil, mandado de segurança, juizado especial, competência, cumprimento de sentença, multa combinatória, alçada, lei 9.099 de 95, recurso provido. Esse é, portanto, o teor, o conteúdo que esse julgado aborda. Então, interessados podem dar pausa na tela e ler ele com calma, como havíamos mencionado. Vamos continuar. O enunciado de número 58 do Fonage, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, dispõe que as causas cíveis enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC, esse CPC é o de 73, admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução no próprio juizado. Diferentemente do procedimento do CPC, o executado, no cumprimento de sentença nos juizados, defende-se por meio dos embargos, correndo o prazo da intimação da penhora, em caso de diligência do oficial de justiça, da lavratura do termo, se ofertar dos bens pelo devedor, ou da juntada aos autos do comprovante do depósito, se este indicar que o foi para garantia do juízo. Trago aí alguns enunciados, o primeiro deles das turmas recursais do TJRJ, enunciado 13.2.2. Na execução por título judicial, o prazo para o oferecimento dos embargos corre da intimação da penhora, em caso de diligência do oficial de justiça, da lavratura do termo, se ofertar dos bens pelo devedor, ou da juntada aos autos do comprovante do depósito, se este indicar que o foi para garantia do juízo, como havíamos dito. Enunciado 117 do FONAJ, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. E, anunciado 121 desse mesmo FONAJ, os fundamentos admitidos para embargar à execução da sentença estão disciplinados no artigo 52, inciso 9, da Lei nº 9.099, de 1995, e não no artigo 475L do CPC. Esse CPC era o de 73, tá? na reforma operada pela Lei nº 11.232, de 2005, como havíamos comentado. O FONAJ adota o mesmo entendimento sobre o termo a cor do prazo para os embargos, como se extrai do artigo 142. De igual modo, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é uma sentença, contra a qual cabe apenas o recurso inominado, que a lei chama de recurso contra a sentença, como vimos em um vídeo anterior, aqui nessa nossa playlist. Enunciado de nº 142 do FONAJ, Na execução por título judicial, o prazo para oferecimento de embargos será de 15 dias e fluirá da intimação da penha. Enunciado 143 do mesmo FONAJ, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é uma sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. O artigo 523 do CPC, é o 523 do CPC de 73, tá? Tem que procurar referência no código atual. Aplica-se aos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao da execução ultrapasse o valor de 40 salários mínimos nos termos do enunciado do FONAJ, 97 do FONAJ. O 523, ele tratava da multa de 10% que está no artigo 520... Não, esse 523 é do CPC de 2015. É o 523 do CPC de 2015 mesmo. Então, vamos lá. O artigo 475J do CPC, então, o 523 do CPC atual era o 475J do CPC anterior. O artigo 475J do CPC, alterado pela lei 11.323 de 2005, 11.232 de 2005, aplica-se aos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao da execução ultrapasse o valor de 40 salários mínimos como havíamos conversado, explicado ainda há pouco. De igual modo, a penhora de valores por meio do convênio Bacen-Jude poderá ser determinada de ofício pelo juiz, sendo considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição. Vejam o enunciado 119 do Fonage. A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz. A cognição nos embargos é, no plano da extensão, limitada às matérias enumeradas no artigo 52, inciso 9, da Lei nº 9.099, prevalecendo sobre o artigo 525, parágrafo 1º do CPC atual. Admite-se julgamento dos embargos pelo juiz leigo nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099, de 1995. Como se exige a garantia do juízo para apresentação de embargos, resta totalmente admissível exceção de pré-executividade, alegando-se questões que o magistrado possa conhecer sem necessidade de edilação probatória. Execução provisória. A jurisprudência tem se mostrado oscilante, variante, portanto, cambiante, em relação à admissibilidade de execução provisória na sistemática dos juizados especiais, pois o artigo 52, inciso 4, da Lei do GEC existe trânsito em julgado. E, de outro lado, o artigo 43, da mesma Lei do GEC, a Lei nº 9.099, de 1995, afirma que o recurso inominado é adotado tão somente do efeito devolutivo. Afirma a doutrina que o procedimento dos juizados é incompatível com o regime do artigo 516, parágrafo único do CPC, já que este pressupõe a remessa dos autos do processo de um juízo para outro, o que é inviável em juizados, como se extrai da leitura conjugada dos artigos 51, inciso 3, e 16, da Lei do GEC. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, porque no próximo vídeo vamos tratar de um modo separado da execução, mas não mais de títulos judiciais, mas sim a execução de títulos extrajudiciais. Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.